O dragão de Komodo, defensor da bondade. Era uma vez, numa ilha distante da Indonésia, um sábio e idoso dragão de Komodo chamado Kiko. Kiko era um dragão diferente. A sua inteligência rivalizava com a das árvores mais antigas e tinha um coração tão grande como o oceano. Kiko não era apenas o guardião da sua ilha, mas também o protetor de muitas outras criaturas. Numa linda manhã de sol sem nuvens, enquanto a vibrante floresta tropical ecoava com o canto de pássaros exóticos, Kiko pressentiu uma perturbação no equilíbrio natural. Os seus sentidos ancestrais captaram a dor e o sofrimento de um rapaz chamado Tiago, que vivia do outro lado do oceano, numa cidade movimentada. O Tiago era um rapaz inteligente e bondoso que tinha sempre um sorriso amigável para toda a gente que encontrava. Mas, na escola, tinha um problema que parecia não ter solução. Estava a ser intimidado por um grupo de crianças que não compreendia a sua singularidade. Gozavam com o Tiago por causa da sua paixão pela ciência e do seu fascínio por criaturas como os dragões. Uma noite, o Tiago sentou-se sozinho num banco de jardim, e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Olhou para as estrelas e desejou ter um amigo que o compreendesse e protegesse. Mal sabia ele que o seu desejo iria realizar-se. Na ilha Indonésia, o Kiko sentiu uma forte ligação com a dor emocional do Tiago. Com a sua sabedoria ancestral e o seu bravo coração, Kiko sabia que tinha de ajudar. Atravessou o oceano a nado e chegou à cidade onde vivia o Tiago. Quando o Tiago ia para a escola, numa manhã de sol, viu uma figura misteriosa pelo canto do olho. Para seu espanto, era o Kiko, o magnífico dragão de Komodo, que estava ali parado com um sorriso gentil. Olá Tiago, disse o dragão com uma voz profunda e tranquilizadora. Sou o Kiko e vim para ser teu amigo e protetor. Os olhos do Tiago arregalaram-se de espanto, ele sabia que este era um momento único na vida. Com o Kiko ao seu lado, sentiu-se tão forte, tão vivo. Tão cheio de energia. A partir desse dia, o Kiko protegeu o Tiago como um guardião invisível. Sempre que os bullies se aproximavam, Kiko usava o poder da sua invisibilidade para os assustar com uma explosão de energia da sua língua comprida. Que fazia o ar estalar com pequenas faíscas e enviava ondas de cócegas pelas espinhas acima dos bullies, enquanto o Tiago olhava poderosamente para os olhos deles. Até que os bullies deixaram de atormentar o Tiago, pois sentiam o poder misterioso que o protegia. E rapidamente, a sabedoria do Kiko e a coragem do Tiago encheram de admiração e de profundo respeito as mentes e os corações dos bullies. O Kiko também ensinou ao Tiago valiosas lições de vida. Partilhou histórias de sabedoria antiga sobre como as diferenças devem ser celebradas e não ridicularizadas ou rejeitadas. O Tiago aprendeu sobre o poder da criatividade e a defender-se a si próprio com graça e coragem. Tendo o Kiko como seu amigo e mentor, a confiança do Tiago cresceu para níveis que ele nunca pensou serem possíveis. Iniciou um clube de ciências na escola, onde partilhou a sua paixão inspiradora pelo mundo natural. Os bullies que costumavam atormentá-lo, ficaram maravilhados com os seus conhecimentos e, inesperadamente, juntaram-se ao clube para aprender sobre as fascinantes criaturas que o Tiago adorava. Com o passar dos anos, a ligação entre o Tiago e o Kiko aprofundou-se. Juntos, exploraram as maravilhas do mundo, desde florestas tropicais exuberantes a montanhas majestosas. E onde quer que fossem, espalhavam mensagens sobre a bondade, a aceitação e a beleza de sermos fiéis a nós próprios. Num belo dia de sol, enquanto o Tiago estava à beira de um penhasco a contemplar as maravilhas do oceano, olhou para o Kiko com uma profunda gratidão nos olhos. Mudaste a minha vida, querido Kiko, reconheceu o Tiago com carinho. O Kiko acenou com a cabeça. Os seus olhos idosos cheios de puro amor e sabedoria. E tu mudaste a minha, querido Tiago. Mostraste-me a beleza e a pureza do coração humano. Como seria de esperar, naturalmente. Esta maravilhosa amizade tornou-se um farol de inspiração para muitos seres vivos. E assim, a história do Kiko, o bondoso e sábio dragão de Komodo, e do Tiago. O rapaz corajoso que enfrentou os bullies. Tornou-se um conto precioso sobre a magia que acontece quando abraçamos o nosso eu verdadeiro e defendemos com paixão o que está certo e o que amamos realmente. Inscreva-se um instante.